Música Oh yeah, novo console da Umbernic saindo da jaula galera Olha só essas imagens que vazaram agora essa madrugada Postaram num TikTok chinês esse vídeo que você acabou de assistir Que a galera compartilhou lá no meu Discord Que tem link aqui na descrição Então se você quer ficar por dentro do mundo dos consoles portáteis Dá uma checada lá no Discord É uma comunidade com milhares de retro gamers Os vazamentos acontecem lá O primeiro a postar esse vazamento aqui foi o Fagner Ferreira Nosso queridíssimo imediato E alguns minutos depois o BlueSpeed09 Ele compartilhou aqui o nosso videozinho do TikTok Que vocês acabaram de assistir Então esse console em questão que a gente vai falar aqui hoje Do vídeo que vocês acabaram de assistir É o Win600 O novo console Windows da Umbernic Ele deve estar vindo aí diretamente Pra competir ali numa categoria Talvez entre o Odin e o Steam Deck Ou talvez um pouquinho mais fraco que o Odin Por que eu digo que o nome dele é Win600? Porque a gente consegue ler Na hora que ele vira aqui o vídeo ao contrário Eu vou tentar pausar aqui bem no momento E a gente tira aqui um screenshot dessa imagem Através da tecnologia Como vocês podem ver aqui A gente consegue enxergar um pouco mais definido O que pode estar escrito aqui dentro Apesar de eu não ter feito um milagre A gente não consegue ler tudo naqueles filmes policiais A gente já consegue ter uma noção melhor Umbernic Win600 Tem aqui também a bateria Que a gente não consegue ler direito Me parece Se eu tivesse que chutar Aqui tá escrito Quatro mil Ou quatro mil e trezentos Alguma coisa assim Eu acho que tem um quatro Um três Um zero zero M-A-H Mas uma coisa que a gente pode ter certeza É que o tamanho da tela é de seis polegadas Algumas pessoas estavam especulando cinco Mas a Umbernic Ela sempre coloca o nome da tela do console No nome do console Então, por exemplo O RG351P Ele tem uma tela de 3,5 polegadas O RG552 Ele tem uma tela de 5,5 polegadas Win600 Provavelmente ele vai ter uma tela de seis polegadas A gente pode observar mais algumas coisas ali dentro Pelo nome Ele é feito pra Windows Parece óbvio Mas ele já vai vir com o Windows instalado Diferente do Steam Deck ou do Odin Que a gente precisa instalar o Windows Então esse é um diferencial que eles têm Aparentemente eles têm ali o Windows 11 Tem um color ativo Os botões de gatilho podem ser analógicos A gente não tem certeza absoluta quanto isso ainda Mas eles têm essa forma bem anatômica Vocês veem que eles têm uma bundinha ali atrás assim Pra mão segurar melhor Agora mais confirmado que nunca Porque a gente já tinha visto aquele vazamento Sobre um Umbernic Windows Agora a gente tem um nome confirmado E se você quiser saber mais informações sobre esse console Eu recomendo que você cole lá no nosso Discord Que o link tá aqui na descrição Muito em breve a gente deve encontrar ali Alguma data de lançamento Alguma coisa Tem muita gente lá que entra em contato com o Umbernic E a gente acaba conseguindo algumas informações Em primeira mão Então se você curte consoles portátiles Tanto quanto eu Faz eu saber Se inscreve aqui no canal Clica no sino de notificação Deixa o like Compartilha esse vídeo em Grupo Central Gamer E preparem as carteiras Preparem os bolsos Comecem a economizar Porque esse ano É o ano dos PCs portáteis Eu já tenho algumas visões Que vai acontecer mais ou menos assim Até o final do ano Eu vou estar fazendo unboxing de consoles Da Umbernic e da Polkiri Que vão ser mais baratos Do que o Odin e o Steam Deck E talvez mais potentes Que o Odin e o Steam Deck E a frase que eu tô prevendo aqui Que eu vou falar no futuro é Eu não acredito Que um console nesse preço Tá performando dessa forma Porque ele vai estar rodando melhor Do que o Odin e o Steam Deck Eu acredito Eu acho que esse futuro Não tá tão longe Talvez seja no final desse ano Talvez seja no início do ano que vem Mas a gente tá um tropeço dele Todo mundo vai poder comprar PC portátil E consoles muito potentes Indiretamente do AliExpress Dividir em 6 vezes Chega rapidinho Em coisa de 10, 15 dias Não existe melhor momento Pra ser Retro Gamer Do que agora A gente tá vivendo o ápice Pode ser que a gente continue subindo ainda mais Mas é incrível É surreal o caminho que a Umbernic construiu Há um ano e meio atrás Eles estavam com esse console aqui Que rodava até Playstation 1 E agora com o Windows É muito possível Que a gente consiga rodar Alguma coisinha de Playstation 3 Pra você ter ideia O lugar que a gente tá indo É muito, muito promissor E eu quero saber A sua visão Quero saber a sua perspectiva De tudo isso Vai? A gente tá realmente indo Pra um lugar assim? Você acha que a gente vai Atingir um ápice E não vai conseguir mais passar Dali? A gente já tá chegando No limite da tecnologia? Na minha opinião A tecnologia tá sempre Impressionando a gente Sempre que a gente Imagina que a tecnologia Vai estar em um lugar Daqui a um ano Ela tá melhor que isso Pelo menos na minha opinião Quero saber a sua Me conta aqui nos comentários Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E é mini Como sempre Eu volto No instante E é mini